Bom dia, meus irmãos amados, a paz de Jesus, salve Maria. Hoje, 19 de junho, quarta-feira da décima primeira semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e de 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Caso contrário, não reconhecereis, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, e eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o Pai que tudo vê e que está oculto, te dará recompensa. Quando orares, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que tudo vê, o que está escondido, te dará recompensa. Quando jejuar, diz, não fiquei com o rosto triste como os hipócritas. Ele desfigurou o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuar, diz, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje, quarta-feira, da décima primeira semana do tempo comum, agradecemos a Deus por mais esse dia, agradecemos ao Senhor por mais esse momento, agradecemos a Deus por essa palavra tão importante para cada um de nós. Essa mensagem de hoje, se for acolhida com amor e com muita seriedade em nosso coração, ela nos ajuda e muito na nossa caminhada. Como todas as leituras do Santo Evangelho, quando o Senhor nos fala assim, acolhido com amor, ela nos ajuda por demais da conta, nos ajuda de certa maneira que nos orienta como devemos caminhar, como devemos nos comportar no nosso dia a dia. E hoje, nesse Santo Evangelho, o Senhor nos ensina algo de fundamental importância na nossa caminhada. O Senhor nos orienta de algo que nós que praticamos a palavra, nós que caminhamos ao lado do Senhor, não podemos deixar jamais que essa vaidade atinja o nosso coração. que esse comportamento seja parte da nossa caminhada. O Senhor nos orienta de maneira muito amorosa. Esse conhecido trecho do Evangelho de Mateus é uma crítica à vaidade humana. Ela tira e não aprova todo e qualquer tipo de vaidade. O Senhor nos ensina como nós devemos comportar em todos os segmentos. não sejais como os hipócritas. A prática da esmola, da oração e do jejum constitui três momentos que nos levam a refletir sobre a hipocrisia e a ostentação, fruto da vaidade. Quando nós deixamos que esse sentimento tome conta do nosso coração, pode ter certeza, meus queridos e amados irmãos, que a nossa caminhada cai toda ela por terra. Diz o Senhor, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. E isso é um risco que nós corremos, meus queridos e amados irmãos, que nós façamos algo para sermos vistos, que nós fazemos algo para ser elogiados, que nós façamos algo somente para que aquela pessoa, aquele outro nos perceba. Podemos cair nessa dificuldade. Portanto, queridos e amados irmãos, o bem que fazemos não está na função do reconhecimento ou busca de recompensas humanas. Esse sentimento nós não podemos deixar que tome conta da nossa caminhada. Fazer algo para que buscamos recompensas humanas, para que o nosso lado humano seja beneficiado por algo que fazemos. O teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Tudo que recebemos é de acordo do nosso merecimento. Se nós merecemos algo, o Pai nos dará essa recompensa. E podem ter certeza, meus queridos e amados irmãos, sem nenhuma dúvida, o que nós fazemos de bem, nós recebemos como bem também. Não o que fazemos para que isso aconteça, mas isso vem automaticamente, porque o Senhor reconhece a nossa caminhada, reconhece o que fazemos. A esmola dada não precisa ser anunciada. A oração proferida não necessita ser vista, mas pode ser feita no reconhecimento do próprio quarto e no silêncio do coração. O jejum praticado não precisa ser notado pelos outros. Não podemos fazer isso para que os outros vejam. Fazer para que os outros percebam aquilo que nós fizemos. Esse triplo modo de agir, meus queridos e amados irmãos, que contribui na conversão do discípulo de Jesus, deve ser vivido na humildade e na simplicidade. não devemos fazer nada além do que fazemos com muita dedicação e com muito amor. Não podemos fazer para que nós sejamos percebidos ou exaltados, pois isso, pode ter certeza, é desagradável ao Senhor. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que o Senhor nos dê humildade, nos dê muita fé para que possamos fazer tudo isso no nosso mais simples maneira de agir, mas que colocamos amor acima de tudo naquilo que fazemos. Que o Senhor nos proteja e ampara sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.